A Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que restringe a saída temporária de presos em feriados. A votação foi unânime e simbólica. O texto que acaba de ser aprovado pelos parlamentares manteve uma exceção para essa saída temporária, no caso dos detentos, que têm baixa periculosidade e que forem realizar cursos estudantis ou profissionalizantes. Esse item foi incluído durante a votação no Senado. O autor do projeto de lei, o deputado federal Pedro Paulo, explicou o motivo pelo qual todos os parlamentares votaram a favor da matéria. Porque as emendas do Senado despioraram o projeto. É importante que se diga isso. O texto que estava na Câmara era muito mais restritivo. Por isso que todos votaram a favor. Isso é muito importante deixar claro. Mas, sob o instrumento da ressocialização, mesmo assim, esse projeto que foi aprovado hoje, piora o sistema de ressocialização. E por isso que eu, na minha oportunidade, falei que vou apresentar o projeto para que a gente possa rever os critérios, mas não perder o benefício da saída temporária. Já o presidente da Câmara, Turlira, declarou que é importante que o projeto ocorra para que outras propostas possam resolver o problema carcerário no país. O que eu estava alegando é que nós estávamos aqui falando a respeito da emenda do Senado, que atenuou um pouco o projeto aprovado pela Câmara originalmente. É importante que esse projeto aconteça para que projetos como o que o senhor está dispondo a fazer, ou que o governo possa promover, para que a gente definitivamente resolva o problema carcerário no Brasil. Não votar matérias que estressam esse sistema não contribui para que a gente possa resolver esse problema que é sério e grave no Brasil. Bom, aí, então, o presidente da Câmara falando desta aprovação. Dora Kramer, o governo acabou liberando a bancada para votar como cada parlamentar quisesse. De qualquer forma, havia essa expectativa. O que será que o governo ia fazer com essa matéria? Não havia nada a fazer. O projeto seria aprovado, já se sabia. Agora, o que chamou a atenção foi a completa ausência de resistência da esquerda, do governo, que é contra essa pauta. E por que a ausência de resistência? Para não comprar uma briga com a opinião pública, que da maneira como foi posta a questão, que isso pode resolver pelo menos um aspecto da segurança pública, não havia como se confrontar com isso. Havia um apoio da opinião pública. E no ano eleitoral, evidentemente, que o governo não ia comprar essa briga. Agora fica a questão do veto. Se o presidente Lula veta e compra a briga com a Câmara, e com a opinião pública, ou se não veta e, enfim, digamos assim, engole esse sapo, assim, caladinho, na boa, sabe? Sem criar, tipo, a vida mesmo assim. Ô, Vila, falamos da única exceção, o preso que estiver estudando e tudo mais, mas, de qualquer forma, para a segurança pública, é um item que ajuda a amenizar? Olha, é um item que ajuda, é um ponto, é uma gota em meio ao oceano de problemas que a criminalidade enfrenta no Brasil, essa questão envolvendo a criminalidade e a segurança pública, mas ela realmente dá esse indicativo. A sociedade, ela não aguenta mais casos e casos como esse de crime praticados na saidinha. Casos e casos como esses que acabam fazendo com essa sensação de impunidade, fique cada vez mais presente. Agora, não pode parar por aí. Talvez, se o governo, se a bancada governista entendeu o recado nesse momento, eu vejo que é importante que entenda também o recado de que outras medidas na área de segurança pública devem ser tomadas e não ficar exclusivamente nessa questão da saidinha, que é apenas um primeiro passo. O governo, se a bancada governista, é um segundo passo, esse ano,